Castilhano, Castilhano, é deixado no miolo a rodopiar ali o boliche, boliche desarmado. Bola ali para minguem, já está minguem, já se chamada a titularidade, só para a bola para o João Tio, com o género novo, deixa para o Tiago, o Tiago do Primeiro, é para a grande área, a deção, o palio, o pote fazer, tira gol!